O nosso amor era tão lindo, mas chegou ao fim Agora o que eu vou fazer sem ter você pra mim? A nossa casa está tão triste sem você aqui Você foi meu primeiro amor, eu te amei demais O travesseiro que era seu tem o seu perfume Te perder foi a dor mais triste que eu senti na vida Agora o que eu vou fazer? Estou na solidão Estou sentindo dentro do peito que eu nunca senti Um sufoco eu mesmo tô com dor de mim Pois sei que tudo entre nós acabou aqui E sem você na minha vida confesso não sou nada Sou verão sem sol, fim sem chegada Sou um peixe fora d'água Ontem viamos, chora d'água e vamos cantar É meu amigo rei, deixa comigo Que aqui tem paixão E tal vir a bagunçada de um homem que ama Ao perder um grande amor Que não vai mais voltar Ainda lembro em você Ainda lembro em você Eu perco a chorar Aguenta forte coração A saudade dói Eu não consigo entender Por que é assim Não gosto tanto de alguém Que não gosta de mim Será que é só eu que amo E nunca sou amado Estou sentindo dentro do peito Que nunca senti Um sufoco eu mesmo tô com dor de mim Pois sei que tudo entre nós acabou aqui E sem você na minha vida confesso não sou nada Sou verão sem sol, fim sem chegada Sou um peixe fora d'água Sou um peixe fora d'água Estou sentindo dentro do peito Que eu nunca senti Um sufoco eu mesmo tô com dor de mim Pois sei que tudo entre nós acabou aqui E sem você na minha vida E sem você na minha vida confesso não sou nada Sou verão sem sol, fim sem chegada Sou um peixe fora d'água Eu nem sei que tudo entre nós Eu nem sei que tudo entre nós Não sei que tudo entre nós Obrigado.